...sarei o preço, quando eu já estivemos isto. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Nem vós vinhas vender, nem eu vinha para comprar, milagroso Corpus Christi, vinhamos para todos festejar. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti. Oh, ai, me encontrei, és meu jardim, oh, tais senhores, são para ti.